Agora eu deixo de fazer uma pergunta. Você pratica alguma atividade física? Está nos seus planos? Então é hora de começar, porque é fundamental para a nossa saúde. Mas quando se fala em pacientes em tratamento de câncer de mama, a prática é ainda mais importante. É por isso que um desafio com caminhada, corrida e bike foi criado para incentivar as mulheres a movimentar o corpo nesse momento que exige muito a força e a superação. É assim, com o corpo em movimento, que a Elisabeth enfrentou um dos maiores desafios da sua vida, o câncer de mama. Com 37 anos, o meu médico pediu a mamografia. E ali comecei a fazer os exames. Cada semana, um exame, indo no médico, foram quatro meses até o diagnóstico. Foi um susto, né? Claro, jovem, não tinha filhos, toda uma vida pela frente. E tinha aquela incerteza do que ia acontecer a partir daquele momento. A engenheira de 40 anos é triatleta amadora e apaixonada por esportes. E foi durante a quimioterapia que aquilo que já era importante se mostrou fundamental. Eu fiz a biópsia dois dias antes do maior triatlon das Américas, o Fodaxman. Seria a primeira vez que meu esposo ia fazer essa prova, ia fazer um triatlon. Foi um susto, claro, né? Mas eu lembro que ele me abraçou muito, né? E me perguntou se eu queria fazer, que a gente não precisava fazer, se a gente não quisesse. Mas é claro que naquele momento eu queria fazer, porque eu sabia que meu corpo estava pronto para fazer a prova. E no ano seguinte eu não sabia como é que ia ser. O triatlon é geralmente praticado por homens. Mas neste caso, foi ela quem arrastou o marido Márcio para as provas que reúnem corrida, pedalada e natação. Eu sempre pratiquei outros esportes e quando ela me apresentou o triatlon, e é bem isso que ela falou, né? O triatlon geralmente existe uma visão do mundo lá fora de que são homens na grande maioria. Pelo contrário, foi ela que me trouxe, ela que sempre foi muito guerreira, muito aguerrida. E me trouxe, me apresentou o esporte, eu adorei o esporte e tem me feito muita diferença. O próximo desafio do casal já começou em uma parceria com a AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. O segundo desafio com elas e por elas, iniciou no dia 10 e vai até o dia 31 de outubro. São 10 equipes correndo com 10 pacientes, que representam todas as pessoas que tiveram câncer de mama, mostrando a importância de se cuidar e de fazer uma atividade física. Participar desse desafio é uma forma de ajudar pacientes que estão na fila esperando por esse diagnóstico. O diagnóstico precoce salva vidas e é justamente para a conclusão do diagnóstico desses pacientes que estão na fila de espera que a renda vai ser revertida. E além disso, o desafio estimula também a prática de atividade física, que ajuda na prevenção de tantas doenças e que também me ajudou a passar pelo tratamento de uma forma mais leve, com menos efeitos colaterais, porque estar saudável faz a diferença, ajuda muito no tratamento. A prática de atividades físicas é importante para qualquer pessoa. Mas nestes casos, além de influenciar o corpo para evitar doenças, também é recomendado para pacientes em tratamento. Não só como prevenção para evitar ter câncer, mas também para aquela pessoa que já viveu o diagnóstico de um câncer, o exercício físico é fundamental. Ele consegue diminuir em muito a chance do câncer voltar. Um exemplo é pacientes que tiveram câncer de mama e que conseguem depois manter uma rotina de exercício físico, elas vão ter, só pelo fato do exercício físico, 20% menos chance desse câncer voltar. O objetivo é se movimentar e fazer com que este período complicado se torne um momento de superação e saúde. E que, assim como a Elisabeth e o Márcio, esse exemplo siga para a vida. Ela conseguiu tirar de letra. Foi difícil, sim. Teve momentos, já teve seus altos e baixos, teve os momentos de tristeza, mas também ela mesma consegue tirar vontade e força para fazer as coisas. É uma grande guerreira.